11 horas 3 minutos já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com agora o programa da comunidade dando sequência ao nosso giro de informações vamos trazer para você que nos acompanha na capital e na região metropolitana de Manaus e nos municípios que recebem no final da TV em Tempo as primeiras informações de hoje falando principalmente de trânsito e de um lamentável acidente gravíssimo envolvendo 7 pessoas que estavam em um veículo que voltava do município de Presidente Figueiredo a 107 quilômetros de Manaus o acidente foi no quilômetro 55 da rodovia BR 174 e deixou duas pessoas mortas é destaque de trânsito que a gente acompanha na tela do agora e já já comentamos aqui solta a reportagem de TV Brenda Batista e Raíssa Claudino as duas com 21 anos morreram no local do acidente As jovens foram veladas juntas na manhã de domingo Uma meninazinha boa, todo mundo gostava dela lá, os pais deram, o pai então é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa querida por todo mundo lá no conjunto Kiss No final da tarde o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério, Raíssa para o Santa Helena e Brenda para o Parque Tarumã Amigos e familiares deram o último adeus Extrovertida, pessoa maravilhosa, a melhor pessoa do mundo, alegria em casa total Leonardo Henrique Couto, de 25 anos, namorado de Brenda, também estava no veículo e sofreu apenas ferimentos leves Ele não quis comentar o acidente, apenas falou sobre a namorada O que vai ficar da Brenda para você? Toda boa lembrança E muito amor No carro, o mapageiro Dakar, estavam sete jovens O veículo era equipado com dois bancos traseiros Por isso, não houve lotação excedente Camila Mendes Lauria, o Atumã Rocha, Tiago Fischi e Bruna Lorena Saraiva, filha do vereador Bosco Saraiva, também estavam no veículo Os jovens voltavam para Manaus depois de passar o dia em Presidente Figueiredo Na altura do quilômetro 55, o pneu do carro teria estourado O que fez com que o motorista Tiago Fischi Pinto, de 22 anos, perdesse o controle O carro capotou e, em seguida, caiu em um barranco A suspeita de embriaguez ao volante O teste do quilômetro foi oferecido a ele após a constatação pelo médico do SAMU De que ele poderia se submeter ao teste Teste esse ao qual ele se recusou Diante desse fato, os PRFs lavraram uma autoinflação Com a recusa, o cidadão E ele foi encaminhado ao hospital pelo SAMU Mas o pai de Brenda não acredita que eles tenham ingerido bebida alcoólica Não sei o que aconteceu, veio de lá, disse que derrapou o carro Depois caiu de ré E as duas moças que no fundo foram as vítimas Infelizmente, a vítima patava Muito bem, deixa eu falar aqui Que o laudo da Polícia Rodoviária Federal deve sair em 30 dias O Atumã Rocha está internado no Hospital João Lúcio e passa bem A Camila Lauria e o Tiago Fischi receberam alta ainda no domingo E a Bruna Saraiva ainda estava em observação por reclamar de dores na coluna E deve receber alta nessa segunda-feira Infelizmente, o resultado desse acidente foram duas mortes Duas jovens que aparecem aqui nas fotografias Acabaram perdendo a vida de maneira rápida De maneira a não terem como se defender E todo acidente de trânsito é assim Ele é imprevisível, até porque se fosse possível prever aquilo que vai acontecer Não se teria acidente Só que é possível fazer outra coisa É garantir, aumentar a possibilidade de você não se envolver em um acidente Como é que se faz isso? É fácil, a gente fala isso aqui Pode tirar a foto das meninas aqui, diretor? Queria que me colocasse para mim as imagens de como ficou o veículo Ali na beira da estrada da BR-174, no quilômetro 55 O veículo que acabou caindo em um barranho É possível, primeiramente A gente fala da rodovia BR-174 E os 107 quilômetros que ligam essa rodovia de Manaus A Presidente Figueiredo São quilômetros muito perigosos Recentemente, o DENIT fez obras Colocando uma terceira faixa Para que os caminhões Que geralmente trafegam em baixa velocidade Principalmente na subida de ladeiras Pudessem liberar uma das faixas para o trânsito de veículos de passeio Dessa maneira, vão evitar qualquer tipo de ultrapassagem perigosa Isso já melhorou as condições da rodovia Nesses 107 quilômetros até Presidente Figueiredo No entanto, é uma rodovia que não tem acostamento Mas que tem uma velocidade máxima permitida De 80 quilômetros por hora Em alguns pontos Fiscalização eletrônica com 60 quilômetros por hora Em pontos estratégicos Onde eram registrados inúmeros acidentes Inclusive com vítimas fatais Quero falar sobre o acidente agora Observe que esse é um carro Que tem todo um sistema de proteção Equipado com airbag É um carro bastante seguro Mas que, segundo informações de pessoas que vinham logo atrás Pode ter tido um dos pneus estourado Muito bem Se um dos pneus estoura E o motorista está em uma velocidade Onde se consegue manter o controle do veículo Ele vai conseguir conduzir o carro com segurança E parar Se o carro está em alta velocidade Quero dizer para você Acima da máxima permitida de 80 quilômetros por hora Não se consegue segurar um veículo com pneu estourado Seja dianteiro ou traseiro O que pode ter levado, inclusive, ao capotamento E, lamentavelmente, à morte de duas das sete pessoas Que estavam dentro do carro Há uma outra hipótese E aí, não sejamos também tolos De pensar que não é possível isso Porque é sim E isso foi Essa suspeita foi levantada Pelo técnico de enfermagem do SAMU Que acreditava que o motorista Estivesse sob efeito de bebida alcoólica Logo, informou a Polícia Rodoviária Federal Que convidasse o motorista A se submeter ao teste do bafômetro E ali fizesse aquele sopro no etilômetro Ele se negou a fazer E foi autuado pelo policial Pelo agente da Polícia Rodoviária Federal No mesmo momento Se o motorista não estivesse sob efeito de bebida alcoólica Eu garanto Como a maior parte faz Não teria se recusado a fazer o exame E é sobre isso que eu quero falar Mesmo com toda a manutenção do carro em dia Mesmo com toda a segurança oferecida no veículo Que a gente fala de airbag De barra de proteção lateral De uma série de itens que vem de fábrica Em um veículo como esse Se o motorista não dirige Gozando do seu estado normal Não adianta Não adianta mesmo E é muito comum isso acontecer Pessoas que se deslocam de Manaus Para Presidente Figueiredo Para aproveitar o fim de semana Que bebem além da conta E pegam a rodovia BR-174 E que colocam em risco A própria vida E a vida de terceiros Porque esse carro poderia ter envolvido Outras famílias Nesse acidente Se viesse um outro veículo No sentido contrário Volto a fazer o alerta A bebida, o álcool A ingestão de bebida alcoólica Que é proibida por lei Neste país Para quem decide Assumir o risco De dirigir um veículo alcoolizado É complicado E ainda é a maior Causa de acidentes Nas nossas rodovias federais E estaduais É uma pena Porque duas pessoas Perderam a vida Nesse grave acidente Que não pode Vou aqui dizer Que não pode ficar por isso mesmo Tem que levar adiante Infelizmente Direção Perigosa Motivada por bebida alcoólica Ainda mata muita gente E ainda acaba sendo Uma coisa levada adiante Como se nada tivesse acontecido E esses motoristas São reincidentes Daqui a pouco se envolve Mais uma vez um acidente E a gente descobre Que ele já era envolvido Outras vezes Que estava sem habilitação Com a habilitação vencida Espero Portanto Que seja feita alguma coisa E que não apenas a perícia Traga pra gente Um resultado conclusivo Sobre os motivos desse acidente Mas que também o motorista Que se negou Que se negou A fazer o exame do bafômetro Mesmo estando sob suspeita Do técnico de enfermagem ali De estar alcoolizado Que já serve Para que ele seja autuado O motorista também Responda Porque isso aqui É crime Crime de trânsito Duas pessoas acabaram mortas São 11h12 Qual que é o assunto agora diretor? Muito bem 11h12 Nós vamos mudar de assunto Rapidamente Você que nos acompanha Obrigado pela audiência O programa agora também Vigue a expectativa Do desembarque Da Socialite Marcellane No aeroporto internacional Eduardo Gomes De Manaus E é pra lá Que a gente vai ao vivo Neste momento Com a repórter Marquinhos Pereira Que tem mais informações Pra gente Na tela do agora Olá Marquinhos Pereira Falando ao vivo Do aeroporto internacional De Manaus Olá Amaral Muito bom dia pra você Pois é Nós falamos ao vivo Aqui do aeroporto internacional Eduardo Gomes Onde deve desembarcar Daqui a pouco A Socialite Marcellane Schumann A polícia federal Em parceria com a polícia civil Montou aí uma operação Mas não adiantou Muitos detalhes O voo que vem de Miami Está previsto para pousar Ao meio dia 25 Mas ainda não se sabe Se a Socialite Está mesmo na aeronave Nem onde ela vai ser presa Se no pátio de aeronaves Ou aqui no desembarque internacional Ela estava nos Estados Unidos Desde o dia 5 de dezembro O mandado de prisão preventiva Foi expedido E ela é acusada aí De ter planejado E ter mandado matar A estudante universitária Denise Silva Que foi baleada No estacionamento De uma academia No centro de Manaus Por aqui Por enquanto O que a gente viu Foi a movimentação De alguns policiais federais Mas como eu adiantei São poucas as informações Nada confirmado ainda Mas a gente volta A se falar daqui a pouco Ainda no programa Agora Eu volto com você Amaral Obrigado Marquise Pereira Pelas informações ao vivo Direto do aeroporto internacional Eduardo Gomes de Manaus Que vive a expectativa Da chegada da Socialite Marcellane Que embarcou hoje cedo Por volta das 6h30 da manhã No aeroporto de Miami E com destino A capital amazonense Quero dizer aqui Que há uma restrição Para ela junto a Interpol Portanto deve vir acompanhada Já de agentes da Interpol Dentro da aeronave É um procedimento padrão E aqui No momento da imigração No momento em que ela faz a imigração Porque vem proveniente Vem de um voo internacional No momento que faz a imigração Na polícia federal Ali no aeroporto internacional De Manaus Já deve receber O mandado de prisão Contra ela Isso aí é claro Já deve ter a prisão dela Decretada ali naquele momento Pelo agente da polícia federal Porque existe uma restrição E se vier Como deve Acompanhada de um agente da Interpol Deve ser entregue A polícia federal Passando Inclusive Já por um Outro procedimento A não ser O de imigração Que é o procedimento padrão São 11h15 Nossa equipe de reportagens Está lá ao vivo E a qualquer momento Nós voltamos Com outras informações Queria falar sobre um assunto Importante agora Aliás Que tem levado Um certo terror Para quem procura O transporte rodoviário Da capital Isso Depois que um ônibus Da empresa Eucatur Acabou sendo Assaltado Logo que saiu Da rodoviária De Manaus Levado para um ramal Ali na zona oeste Da capital E os passageiros Tiveram seus bens Levados Isso muito Muito rapidamente Esse assalto Tem causado Muito terror E os passageiros Que antes Utilizavam ali Tranquilamente A rodoviária De Manaus Agora estão com medo E faz sentido Tem pouca fiscalização Vamos acompanhar A reportagem Já já A gente comenta Na tela do agora Solta aí diretor Quem viaja Agora tem medo Segurança em si Eu acho que não se tem Principalmente Nas áreas Que viajam Para o interior Para o município Do estado Segurança alguma Ninguém tem Até seu Antônio Com 35 anos De estrada Admite que há riscos Ninguém sabe Quem está armado Quem não está Da rodoviária De Manaus Saem ônibus Para municípios Do interior E outros estados Como Roraima O embarque De passageiros É controlado Pelas empresas E pela Arsan Já as bagagens Não passam Por nenhuma fiscalização Muito menos Raio-x O que contribui Para a sensação De insegurança Principalmente Depois do assalto Da última terça-feira O ônibus Assaltado Era parecido Com esse Só que De dois pisos 54 passageiros Estavam dentro Dois deles Eram os assaltantes Que embarcaram Sem levantar Nenhuma suspeita O ônibus Foi abandonado Próximo a Marina E os assaltantes E os assaltantes A moda É muito comum Na região De Mato Grosso Do sul Principalmente A fronteira Ali com o Paraguai Muito comum Esse tipo de crime Se a moda pega Vou dizer As empresas Primeiro A rodoviária De Manaus Não está preparada Para fazer um controle Rigoroso De passageiros Principalmente No procedimento De embarque E desembarque Não há detector De metal Aliás Não há nem Fiscalização São as próprias Empresas Que chegam ali E que utilizam De seus próprios funcionários Para fazer o procedimento De vistoria Na hora Do embarque Dessas pessoas Fazendo controle Por meio da passagem Não existe Um controle rigoroso De segurança Observe Que exatamente Por conta disso Duas pessoas Embarcam No ônibus Armadas No entanto As empresas Observando Essa falha Na segurança Podem criar Um sistema De controle Fazendo o que? Com que haja Um controle Na barreira Informando Por exemplo Olha O ônibus Que sai Meio dia Aqui da rodoviária De Manaus Ao meio dia E 20 Deverá passar Pela barreira Da polícia militar Na rodovia M010 Que também dá acesso A BR 174 Não passou Meio dia e 20 Já se acende Um alerta Não passou Meio dia e 30 Tem alguma coisa errada Reporta Para empresa Que tem alguma coisa São postos De controle Isso acontece Em qualquer rodovia Principalmente Nas mais perigosas Do país E precisa acontecer É um procedimento Padrão Até se descobrir Que houve Alguma coisa errada Que o motorista Desviou a rota Já era tarde demais Os bandidos Já tinham rendido Todo mundo Levado para o ramal Ali da Marina Tauá Aliás Onde fica Uma base Da polícia rodoviária Federal Para você ter ideia Do que acontece É um ramal Que dá acesso A uma base Fluvial Da polícia Federal Desculpe Da polícia federal E aí Já era muito tarde Para se ter Esse controle O que mostra Que a empresa Também não tem controle Via GPS Do deslocamento Dos seus carros Não existe Uma empresa De grande porte Que faz o transporte Interestadual Não monitora Via GPS O destino Dos seus veículos E não percebe Que um deles Mudou de rota Meu amigo Mudou de rota É alerta Veículo mudou de rota Tá monitorando Via GPS Emite o alerta Para a polícia militar Que deve sair Em perseguição E verificar o que aconteceu Dessa vez O que aconteceu Foi um assalto E se a moda Pega Meu amigo Aí A situação Vai ficar complicada Missão agora Para a delegacia Especializada Em roubos E furtos Fazer uma investigação E encontrar esses bandidos Que pelo visto Não são daqui Mas Virou moda Vão migrando Migrando Chega a Manaus Quando chega a Manaus Pensa que é terra sem lei Mas aí a polícia Precisa dar uma resposta E uma resposta Imediata E colocar na cadeia Esse tipo de bandido Que tenta fazer De Manaus Uma terra sem lei Deixa eu falar também Da situação na rodoviária Volta aquela imagem lá Do posto policial Da rodoviária de Manaus É absurda A situação da nossa rodoviária Que não tem dono Essa aqui é a verdade Isso aqui é o posto policial Tem um colchão ali Não é um posto policial Porque o pessoal Parece que usa a rodoviária Para dormir O posto policial Não é um posto para dormir É um posto de vigilância Um posto de controle Mas está sendo utilizado Visivelmente Para dormir E não deve ser Por policiais Essa é É a situação Que se encontra O posto policial Da rodoviária de Manaus Que também está Entregue Às baratas Aos ratos E a tudo Mais que possa existir Para se ter ideia Olha A limpeza Dos banheiros Da rodoviária de Manaus É feita por meio De trabalho Cooperativos As próprias empresas Que estão ali Os vendedores ambulantes Os permissionários Se juntam E aí vão lá Pagam alguém Para fazer a limpeza Dos banheiros Da rodoviária de Manaus Que está Nesta situação aqui Olha Virou um quarto Né diretor Observe aqui Que é um quartinho Rapaz Tem tudo ali Organizado Não é mais um posto policial E tem alguém Morando no posto policial Da rodoviária de Manaus 11 horas 22 minutos Tem telespectador Na linha do programa Da comunidade Alô Alô Bom dia Amaral Pois não Bom dia Alô Amaral Estão ouvindo? Estou ouvindo sim Amaral Eu soube você falando A reclamação Da armadilha urbana Aquele povo Vai para aqueles banhos Rapaz Quando vem de lá Às sete horas da noite É farosão alto Todo mundo Querendo passar Por cima dos outros É um absurdo Aquilo ali Sem controle Eu estou te ouvindo Muito baixinho Aqui no estúdio Vou pedir para que você repita Principalmente Fale o seu nome Qual é o seu bairro E aí repita para mim A sua reclamação Que é para a gente Conversar sobre isso Eu gostaria de não falar Meu nome Nem o bairro Porque essas coisas Assim a gente tem represário Certo Eu dirijo lá Mas Eu dirijo para lá E aquele povo Que estava no banho Rapaz Quando sai Vem tudo de cara Cheia de cachaça É aquelas Aqueles farosão alto Aqueles carros De alta potência Que é passar Por cima dos pequenos Estrada estreita Sem finalização Em condição É um negócio Que tem que tomar providência Porque Inclusive tinha um acidente Ontem lá Uma coisa horrível O cara capotou Mas É lá Óbvio Estudo O senhor está falando De qual rodovia Eu estou falando Da rodovia Manuel Bona 070 Ah muito bem Agora sim É porque está ruim A ligação Eu estava querendo entender De onde é Que o senhor estava falando Mas Agora que o senhor ligou A reclamação A rodovia É bem verdade São 11 horas e 23 minutos O telespectador Está participando com a gente Nós falávamos agora há pouco De um acidente Na rodovia BR-174 Uma rodovia federal Que liga Manaus Ao estado de Roraima E que Principalmente Tem uma ligação Aqui mesmo No estado do Amazonas Que é ligando a capital Ao município De Presidente Figueiredo A 107 quilômetros daqui Pois bem A rodovia BR-174 É uma questão à parte Vamos falar da M070 Que é uma rodovia estadual Está sendo duplicada No entanto No trecho Que não é duplicado É perigosíssima Não tem acostamento Tem buracos E o motorista Na Manuel Urbano Na M070 Que liga Manaus A Manacapuru E municípios da região Metropolitana Como Iranduba E Novo Airão Não tem respeito E essa é uma grande verdade E o resultado disso São acidentes Quase que diariamente Tem acidente Registrado Na rodovia Manoel Urbano A M070 E o problema Não é só Para os motoristas Que vão por Açutuba Por exemplo Enchem a cara Sem nenhum tipo De fiscalização Vem embora Dirigindo Fazendo zigue-zague Falo isso Porque já presenciei Já presenciei Motorista Fazendo zigue-zague Na Manuel Urbano Qual que é o meu procedimento Tento passar Na maior segurança Possível Quando chego No posto policial Aviso ao policial Dou a placa Do veículo Todas as características E entrego Para a polícia militar Fazer o procedimento Padrão Só que nem sempre Isso acontece E o resultado É que essas pessoas Que bebem Além da conta Insistem em dirigir E isso só acontece Vou dizer uma coisa Motorista que insiste Em dirigir alcoolizado É porque ainda não foi Penalizado pela lei C E deve ser Deve ser E só vai acontecer Quando a gente tiver Uma fiscalização Mais firme Nas nossas rodovias Eu espero que Depois de duplicada Completamente A M070 Conte com mais Postos de controle Principalmente ali Na saída do ramal Que dá acesso Ao Açutuba Que é uma área De balneário Tem a cachoeira Ali Tem paricatuba São ramais Que são Característicos De balneário E cujos motoristas Acabam excedendo Na bebida Não tem que beber Bebem além da conta Insistem em dirigir Não levam alguém Para dirigir Para eles Que não beba Não respeitam Literalmente Não respeitam a lei E levam um risco Enorme Para quem está dirigindo Na M070 Eu conheço bem A rodovia E vou lhe dizer Não é fácil dirigir Principalmente no domingo Na rodovia M070 A M070 É terra De ninguém Não tem fiscalização E o que mais tem É motorista Zigzagueando Costurando Na M070 Levando risco Levando risco Para as famílias Que estão ali Além da Ponte Rio Negro Passando o fim de semana Nos seus sítios Para os produtores rurais Que tem na rodovia O acesso Para os seus sítios E propriedades Com o intuito De trabalhar 11h26 Para ir no banheiro Quando chega na rodoviária Do Rio Preto É Não O banheiro É aquele comunitário Não tem quem Inse naquele banheiro As pessoas Ficam fazendo xixi Atrás daquele banheiro O banheiro De dentro da rodoviária Ele fechava Já está com mais de um ano Entendeu É um problema horrível Para a gente Para a gente viajar A viagem toda Tem pessoas Que pedem Para o motorista Parar No meio de viagem Para ir No meio do mar Para fazer xixi Isso é um absurdo Entendeu Isso é um absurdo Muito bem Obrigado pela sua ligação É a denúncia Do telespectador A gente começa a falar De rodovias aqui E começam a surgir Uma série de problemas Problemas envolvendo O transporte rodoviário Envolvendo a fiscalização Nas rodovias Os motoristas Que desrespeitam A lei de trânsito Nessas rodovias estaduais Como é o caso Da rodovia M010 Que dá acesso Ao município Ao distrito De Novo Remanso Fica um pouquinho antes Ali do distrito De Lindóia Em Itacoatiara E é um problema Seríssimo Isso que a telespectadora Falou Já sai da rodoviária De Manaus Sem nenhuma infraestrutura Tem que pagar Para ir ao banheiro Mas pelo menos Lá o pessoal Está se juntando Para manter limpo O banheiro A gente faz aquela Parada estratégica Em Rio Preto da Eva Na rodoviária De Rio Preto da Eva Entregue recentemente É uma rodoviária nova Que já está Abandonada Porque segundo A telespectadora Que usa O serviço Da rodoviária Os banheiros Estão imprestáveis E é aquela situação Se você entra Num banheiro É o comportamento Você entra no banheiro O banheiro já está sujo Quem tem coragem De usar Já vai usar E sujar muito mais Quem não tem coragem Vai prender ali Até onde der Tem gente parando Ali Imagina a situação Um ônibus Transportando pessoas De um município Para outro Tem que parar No meio da rodovia Na M010 Para que passageiros Desçam Para fazer suas necessidades No meio do mar Porque a rodoviária De Rio Preto da Eva Está entregue As traças Os banheiros Estão Imprestáveis Olha Rio Preto da Eva Não é só o banheiro Da rodoviária Que está assim não Tem uma série De problemas Que precisam Ser resolvidos O município Está passando Por uma situação Complicada Passei por lá Recentemente Pude ver isso De perto É uma situação Complicada Pela qual passa O município De Rio Preto da Eva Que parece realmente Abandonado São 11h29 Obrigado a você Que liga e participa Do programa agora Este é o programa Da comunidade É sempre bom Quando a gente tem A ligação do telespectador E sua participação Ao vivo Ainda que a telefonia Esteja um pouco ruim É bom sempre ouvir A sua voz Aqui do outro lado São 11h29 Tem dica de Marcia Lasmar Aí diretor Prontinha pra gente Marcia Lasmar Trazendo pra gente Mais um recado especial Marcinha Pois é Amaral Varicel é o tratamento Mais indicado Para as varizes e hemorroidas Dá uma olhadinha Neste depoimento Como eu trabalho Muito tempo sentada Eu comecei a ter Problemas de varizes Nas pernas Eu sentia muita dor Muito peso Muito cansaço E tentei Diversos tratamentos Nada resolvia Até que eu comecei A tomar varicel Aí varicel Tirou toda essa dor Todo esse peso Todo esse cansaço Nas pernas Eu comecei a ficar Muito mais bem disposta Varicel Resolveu O meu problema Viu só? Varicel Funciona mesmo Varicel comprimidos Associado ao varicel gel Melhora a circulação Acabando com as dores Sensação de peso Cansaço Inchaço nas pernas Provocados pelas varizes Varicel comprimidos Também combate as dores Inflamações e desconfortos Causados pelas hemorroidas Varicel Você encontra em Todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem Eu disse Angélica e FarmaBem Varicel Da Socialite Marceline Schumann Mais aguardada do que o Papai Noel Quando chega no aeroporto de Manaus Essas são imagens ao vivo Do saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes O voo da Marceline Schumann Proveniente de Miami Chega a Manaus Exatamente às 12h25 Ao meio dia e 25h Tá aqui imagens Ali do aeroporto internacional de Manaus Esse aqui é o painel Que fica ali no saguão Do aeroporto internacional de Manaus Voo 8077 Vindo de Miami Previsão de pouso Ao meio dia e 25h Daqui a pouco a gente volta com essa E outras informações 11h31 Até já Tchau Tchau